No Regulamento No Regulamento está escrito Que isto não pode acontecer Mas quero ser como o Tózé Brito E bonito bonito Para podermos concorrer Tem as nossas vozes ao vivo Mas o piano é gravação Ou seja, cumprimos as regras E ali ao fundo já vejo o roteiro Esta canção Feita por um Isto é o refrão E é só ciúme Dos concorrentes Que nos vem da Green Moon Esta canção A nossa voz Isto é o refrão Parecemos prós Eu sei que cria Mas não pode votar em nós Não tem uma letra eudita Mas a minha tia gostou Mas isso não faz mal Acredita Já houve um refrão Que era Dá-lhe, dá-lhe-do E eis que entra um cavaquinho Resultou para a Lúcia Moniz Já me vejo com o Enes e o Vasquinho Santinho A cantar pelo meu país Esta canção Sem ninguém fez Eurovisão Era campeão Já estava a ver-vos todos a dar do zeblão Portugal do zeblão Esta canção Com a nossa voz Isto é o refrão Parecemos prós Eu sei que cria Mas não pode votar em nós Agora para ser mais envolvente Acho que entra mais gente Já não estamos assim tão sós E falta assumirmos o tos Mas antes da sua força Para provar que temos nós Esta é a canção Tão especial Sem pontuação Se nos deixassem Era nosso festival Esta é a canção Com a nossa voz Isto é o refrão Parecemos prós Eu sei que cria Mas não pode votar em nós Eu sei que cria Mas não pode votar em nós